Fala, amigo da Baixada, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje é review dessa linda VMAX. Está pronta essa linda VMAX aqui, 7 metros e meio, porque ela tem a banheira lançada, com um 150 HP da linha Pro XS. Olha que beleza que ficou esse conjuntinho, hein? Então, bora dar uma olhada. Então, amigo da Baixada, estamos aqui com essa VMAX, 7 metros, 7 metros e meio, por conta da banheira que eu vou já mostrar lá atrás. E olha o design dela, para mim esse design ficou excelente, essas cores, ficou cores não tão chamativas, minimalistas, mas ficou linda, linda essa VMAX. A café, adoro café, né? Então, ficou tudo perfeito, né? Vamos logo falar aqui da parte externa dela, né? Então, é uma VMAX que possui sua chapa, ou seja, sua estrutura toda construída em chapa de 3 milímetros. Sim, uma chapa de 3 milímetros, assim, dando resistência à embarcação. Porque ela foi feita para motores, feita para motores de 115, 115, gente. Antes que alguém fale, ah, vou pôr 115, é para andar leve. Ela cabe 12? Para andar 3 pessoas, entendeu? Ah, mas dá para andar 3 pessoas com 115, pronto, entendeu? Então, tem que falar o que dá e o que não dá. 115, por exemplo, casa perfeitamente com 150 HP, ó, a gente tem outra de 7 metros ali atrás, casa perfeitamente com 150 HP e aguenta até um 200 HP. Quando eu falo aguenta, não fica perigoso. Ah, se eu botar um 300, vai navegar? Vai navegar. Mas aí começa a ficar um pouco perigoso e tal. E o intuito dos nossos barcos, principalmente da linha VMAX, é ser um barco seguro e para lazer, né? Ou para uso misto. Vamos continuar aqui, né? Mostrando aqui. Vou mostrar aqui também a parte externa dela logo aqui, que é essa... Opa! Banheira lançada, né? A gente tem aqui a banheira que vem, lança, 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 lança até aqui, ó. Quase passando da motorização. Mas já já eu mostro, né? Falo um pouquinho mais por que tem essa banheira lançada. Toda na cor. Aqui um grafite, um cinza com azul escuro. E a capota azul marinha também escuro, né? Vou dar aqui também um giro pelo outro lado da embarcação aqui, ó. Pelo outro ladinho da embarcação. Tudo no jeito, né? Então vamos passar agora para a parte interna dela, né? O que a gente tem dentro da embarcação, beleza? Primeiramente, vamos ver a altura da capota para eu poder abaixar ela para vocês. Então aqui eu já vou mostrar a altura da capota. Aqui na frente a capota é mais baixa. Porque quem fica sentado aqui na frente, fica sentado. Então olha a distância da capota. Não vai bater. Agora a gente entra e eu consigo ficar quase em pé aqui, ó. Se eu ficar em pé, estico um pouco a lona. Quase em pé. Mas isso varia de cliente para cliente. Capota abaixada. Bem claro aqui dentro agora, né? Estou aqui no castelo de pro. Castelão de pro. Está mexendo porque a gente está em cima da carreta e não está presa, né? Só está em cima da carreta. Castelão de pro. Embarca e desembarca. A gente desce aqui para a plataforma aqui. Na nossa plataforma a gente tem aqui. Primeiramente, abaixo do castelo de pro. A gente tem a aberturinha do castelo de pro. Sempre a nossa abertura padrão. Temos aqui essa caixa seca. Grande caixa seca. Porque é o que eu sempre falo. Não adianta fazer um milhão de caixa seca pequena. Porque aí vai ficar uma hora, uma trepidando, outra trepidando. Faz uma grande puxador, tudo certinho. Ó. Imagina no banzeiro. Não vai ficar fazendo barulho. Isso que importa. Importa o seu conforto, tudo. Esse estofamento, a frente do comando, né? Olha que beleza. Esse estofamento, a frente do comando aqui para vocês. Bem bonito. Confortável. Confortável. Dá duas pessoas aqui? Dá. Dá duas pessoas aqui. Não tem nem como dizer. Isso aqui é para 14 pessoas, na verdade. Eu errei. É para 14 pessoas. Dá duas aqui na frente, mas dá uma aqui, ó. Deitadinha, confortável e pegando aquele solzinho de meio-dia aqui de Manaus. Para pegar aquela corzinha, né? Fica doente se pegar esse sol de meio-dia. Mas isso aqui, ó. Nossa caixa térmica aqui. A caixa térmica que a gente tem abaixo dos estofamentos. Estofamentos todos presos aqui, ó. Esses estofamentos intermediários. Com velcro. Justamente porque você vai chegar lá. Pode estar vindo seu filho, alguma pessoa assim que não reparou que possui as alças. Justamente. Não tem uma parente para não destacar tanto. E pegar e abrir assim. Ah, vou abrir aqui. Aí o que acontecia? Se tivesse parafusado, arrebitado. Ia quebrar. E não. Aqui não. Pronto. Fica tudo preso, ó. E não sai com o vento, tá? O vento vai ficar batendo aqui, ó. Não vai sair. De maneira nenhuma. Comando duplo. Olha o espacento do comando. Você consegue passar? Consegue passar, ó. O espaço interno dela. Tranquilo para caminhar pela embarcação. E vamos aqui logo para quem? Para ir para o copiloto. Vamos primeiro para o copiloto. Comando básico. Aqui o parabris em acrílico. O parabris em acrílico, ele protegeu um pouco de chuva aí e tudo, né? Sonzinho. Caixas de som. Uma, duas, três e quarta aqui do outro lado. A gente tem uma força. Esse aqui foi instalado força, tá? Isso aqui é acessório extra. Antes que vocês falem, ah, o preço que você coloca é acessório padrão. Isso aqui é extra. Vamos aqui agora para quem é o dono da lancha, né? Dono da lancha. Geralmente quem paga a lancha que fica aqui, né? Relógios 250. Relógio de combustível. Parte do painel elétrico. Aqui tudo de um sistema elétrico da embarcação que você pode ligar e desligar. Tomada USB, tomada 2 volts. Falta colocar o volantezinho. Mas a direção é hidráulica. A direção é hidráulica. Esse benzel entrega. Esse resquício aqui de óleo de direção entrega. E olha aqui, ó. Tudo embutido. Rádio VHF, tá bom? Tudo embutido. Acessório extra. GPS sonar. Acessório extra, tá bom? Tudo acessório extra. E a manete? Será que eu estou confortável aqui na manete? Nossa, bem confortável. Tá? Eu não vou acelerar aqui porque o motor está engrenado. Espaço para os pés. Também bem confortável para mim. E a bandejinha também abaixo aqui. A bandejinha, por exemplo, onde está todo o restante de manual, cabo, tudo que tem aqui. O restante do GPS sonar. Bora aqui para a parte do estufamento intermediário. Estufamento intermediário aqui, ó. Abre aqui. Estufamento intermediário, certinho. Tudo no jeito aqui, ó. Com carpetezinho. Do mesmo jeito, preso no vreuco para evitar o quê? Da pessoa chegar e retirar aqui. Rasgar, qualquer coisa pode acontecer. Cabe duas pessoas? Cabe duas pessoas de maneira tranquila. Olha o espaço que eu tenho aqui. Se você for falgado no banco do copiloto. Dá um like aí que está bem quente. O Manaus está tipo 50 graus aqui dentro. Por favor. E agora os quatro banquinhos aqui atrás. Os quatro estufamentos. Tem essa passagem aqui no meio para você pisar aqui. Ou... Isso mesmo. Pode pisar em cima dos estufamentos aqui. Colocar essa chapinha justamente para isso. Vamos levantar os quatro estufamentos que fica bem bonitinho. Legal que já mostra a capota conversível, escamoteável, cai atrás dos estufamentos. Isso aí. Ela não atrapalha os estufamentos. Você pode andar com a capota abaixada tranquilamente aqui. Tanque de combustível fica aqui embaixo. Um tanquezão. Tipo, volta de 200 litros. Tanque soldado de alumínio. Tudo testado, beleza? A gente vem aqui para a plataforma. Ah, Lucas. Tem aqui a capota. Não vai dar para andar. Quem disse que não dá para andar? Dá para vir sim, ó. A capotinha fica de maneira bem certinha aqui, ó. A gente tem essa banheira lançada que ganha um espaço maior na embarcação. Ganha um design. Mas lembre-se. Na hora que forem cotar a marina, eles vão cantar com esse espaço aqui a mais, hein? Vão contar. Então, se a sua embarcação é 23 pés, vai para 24. Ou 25 até mais, né? E aqui a gente tem abaixo aqui nessa caixa seca aqui para vocês, os acessórios de porão. Duas baterias. Está com chuveirinho? Sim, essa aqui está com chuveirinho aqui para vocês, ó. Parte do kit-filtro separador. Chave geral para duas baterias. Tudo certinho aqui, ó. E tudo, tudo aqui, ó. Com amortecedor. Justamente para não ficar, ó. Você largar e não ficar fazendo barulho. Você pode andar aqui tranquilamente nessa popa. Dá para pescar? Dá para pescar. E olha o bebezinho aqui. Olha a máquina. Achou que eu não ia falar? Mentira, errou. Vou falar aqui desse 150 HP Pro. Pro. XS. É a linha com um pouco, com toque a mais de esportividade. Não é a linha Race, mas é a linha com esportividade a mais. 150 HP. Motor que todo mundo já conhece. Quatro cilindrão em linha. Você conhece esses quatro cilindros que a Mercury lhe oferece, tá bom? Bloco 3.0. Pesa um pouco mais de 200 quilos. Vai desenvolver uma boa velocidade nesse barco. Vamos ver no teste. Provavelmente vai beirar. Vai passar das 40 milhas. Vai passar das 40 milhas. E aí os ajustes de hélice vai fazer com que ela chegue mais ou menos a umas 43, 45 milhas até, né? Infelizmente a moto passa aí para nos atrapalhar e ainda está tendo aqui do lado convênio de político aí do lado, tá bom? Como o nosso YouTube aqui é de barco, eu não quero saber disso. Então, amigo da Baixão, esse vídeo que eu queria trazer para vocês, vídeo dessa VMAX U, VMAX modelo 1, muito linda. Quem não gostou, quem não acha que não ficou bonita, tem um gosto meio diferente, meio excêntrico. Ficou bem bonito essa VMAX, tá? Não tenho o que falar. Equipado com 150 HP Pro XS. Peço para vocês, não vou nem pedir pela lanche, pedir por mim. Dá um like nesse vídeo aí se você gosta dos vídeos que eu faço aí, dos reviews da embarcação. Porque a gente está um calorzão que vocês não imaginam. Está um calor aqui de... deve estar uns 50 graus aqui. Então, peço para vocês, curte esse vídeo. Compartilha, e agora compartilha pela lanche, porque ela é muito bonita. Um grande abraço, vocês já sabem. Lucas, preço, preço... Aí no link tem o nosso Instagram, tá? Que assim que eu postar lá no Instagram, vai ter o preço da embarcação do casco, com estufamento e acessórios. Eu nunca posto preço com motor, porque ela tem algumas opções de motor. Então, não vale a pena ficar postando preço com motor fechado. Mas, grande abraço, vá com a Esforte e vá de Titã. E aí